Fala rapaziada! Fala rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Futebol Mania. Eu sou o João Pedro e família, lembrando vocês aí que todos os dias, às 10h30 da manhã e às 18h da tarde, temos vídeo novo no canal. E lembrando também, família, que temos live de FIFA, né? Exceto quarta e domingo, às 8h da noite. Modo carreira treinador e modo carreira jogador e muito mais, beleza? E no vídeo de hoje, família, saiu a notícia aí que CR7 pode estar sim de saída da Juventus. Então assiste até o final do vídeo para você entender toda a história. Então, bora lá para o vídeo! Após uma publicação meio que enigmática no seu Instagram, CR7 colocou como dia da decisão. Aí todo mundo se perguntou, dia da decisão? Decisão do quê? Então, surgiu vários boatos que o CR7 está sim de saída da Juventus. Mas a permanência do Cristiano Ronaldo, família, tem sido discutida antes mesmo do fim da temporada de clubes. Com as eliminações precoces na Champions e também com o mau rendimento no clube no campeonato italiano, os boatos se intensificaram ainda mais, porque havia uma hegemonia que durava anos, mas após a chegada da Inter, né? De Lukaku. E Lautaro Martínez, aquela dupla dinâmica, conseguiu tirar esse feito da Juventus. Cristiano Ronaldo, mesmo com bons números pela Juventus, não vem convencendo a diretoria de Turim. Pois o planejamento, desde a saída dele do Real Madrid, era sim trazer a tão sonhada da Champions para a Juventus. Mas já se foram três Champions disputadas e em todas elas, mesmo com o CR7 marcando muitos gols, não foi o suficiente para a Juventus ganhar o torneio mais importante do mundo. Cristiano Ronaldo, pela Juventus, foram 133 jogos, 101 gols e 22 assistências. Não dá para negar que os números do CR7 são ótimos, mesmo com a idade avançada, ele vem mantendo o seu alto nível de futebol mundial. Mas o que pesa contra ele são os maus resultados da Juventus na Champions, porque se criou uma grande expectativa em cima dele. Pois CR7 é sim o rei Champions. E diante desses fatos, existem clubes interessados no Cristiano, principalmente após a performance individual praticamente irretocável na Eurocopa. Porque mesmo que a seleção de Portugal não tenha feito uma boa campanha na Euro, CR7 conseguiu se destacar em meio ao mau desempenho dos seus companheiros. E ainda conseguiu seu artilho da competição com cinco gols marcados. E os clubes interessados, família, nele são Paris Saint-Germain e o Manchester United. Estão de olho nele, ó. Já pensou? Paris Saint-Germain, o Manchester United, Jesus amado. Vai render demais. E se vocês fossem o Cristiano Ronaldo, vocês voltariam para o clube onde você conquistou tudo e foi ídolo? Ou iria para um projeto ambicioso e se juntaria aos galácticos do Paris Saint-Germain, formado por Neymar, Kylian Mbappé e Sérgio Ramos? Já deixe nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram, já vou pedindo carinhosamente para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Esse foi o vídeo de Futebol Mania. Espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!